Olá pessoal, no vídeo de hoje, mais um desenho do guache. Hoje eu vou fazer aqui um leão. Eu esbocei mais ou menos aqui a posição do leão, fiz um esboço dele e eu vou fazer uma paisagem no fundo, tá certo? Então vamos lá, vai ser mais um desenho utilizando a tinta guache. Bom, então tá aí pessoal, o desenho finalizado, o leão aí que eu fiz na savana, né, feito com tinta guache. Bom, resumidamente aí eu vou explicar o porquê eu escolhi guache para desenhar. Na verdade eu nunca desenhei com outras tintas, né, mas pra frente eu vou começar a desenhar na tinta óleo, que é uma tinta mais versátil, tem as suas vantagens, né, é uma tinta mais versátil, ela tem uma secagem mais lenta, né, o que permite você ficar trabalhando por mais tempo ali no desenho e você consegue atingir resultados com certeza melhores, né, através da tinta óleo. Mas por se tratar de guache, eu gostei do resultado e na verdade eu escolhi, né, o guache justamente pelas suas facilidades, né, você não precisa de outros materiais adicionais, é só o guache mesmo e água, você dilui um pouco na água e desenha. Já, por exemplo, a tinta óleo precisa de solvente, precisa de secante, outros materiais, né, ela tem uma secagem mais lenta. Mas a tinta guache, ela também não é tóxica, é outra vantagem, né, então um dos motivos também que eu escolhi trabalhar aí é pela praticidade e por não ser tóxica, tá. Então, enfim, eu consegui trabalhar bem aqui nos detalhes, né, vou mostrar aqui os detalhes, ó, os pelos, né, do leão, a assinatura aqui do lado esquerdo. Trabalhei aqui também bem com bastante detalhes as árvores, aqui também o rosto do leão, né. Então, é, pra eu atingir aí essa coloração, esse detalhe, demorou um pouquinho, né, os bigodinhos aqui, as bigolas do bichinho, né, enfim. É, bom, como eu falei, tá, por se tratar de tinta guache, eu gostei bastante do resultado e... Mas pro final do ano, né, eu vou tá expondo aqui esse desenho, junto com outros artistas, na exposição dos artistas estrangeiros em Lagoia, então já fica aí o convite, tá, eu vou também, é, mais pra frente, né, quando eu estiver mais próximo do evento, que é em novembro, mostrar o local, né, a data certinho, tá, então se você ainda não curtiu a minha página, né, no Facebook, tá, então curte a minha página lá no Facebook, logo abaixo aqui eu vou deixar o link pra minha página, tá, então acompanha a minha página, eu vou deixar lá certinho as informações da exposição, então vocês vão poder passar lá, lógico, quem mora aqui no Japão, né, vai poder conhecer lá a exposição, prestigiar o trabalho de outros artistas também lá, tá, só artistas estrangeiros. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, que logo eu vou voltar aí com novidades, novos vídeos, novos desenhos e outras coisas mais aqui do Japão pra vocês, tá certo? Valeu, fui!